Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Tudo neste estádio é da cor vermelha, a cor da camiseta dos donos da casa. O poderoso Bayern de Munique, o Super Bayern. Ah, e a partida já começou, hein? Mauro, para desencargo de consciência, eu vou perguntar quais jogadores merecem maior destaque. Mas acredito que só o Ronaldo. A bola saiu. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Lá vem a bola para dentro da área. Silva. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Mandou lá para o ataque. Puchol. Alves. Início de jogo. Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Ronaldo Cruza. Impediu o ataque adversário. Jogou na frente para ver o que dá. Jogou a bola lá para frente. Messi. Arremesso lateral. Está tentando abrir espaço pela direita. Bola para fora. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Agora é com Messi. Messi. De Bruyne. Messi. Partiram da defesa para o ataque. Meteu a bola para frente. Davies. Chutão para frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada do adversário. Eu aprendi com o pessoal que sabe tatiquez. Tem que jogar mais verticalmente para o negócio fluir. Metida de bola ali para o companheiro. Bruno Fernandes. Tentou o drible, mas foi desarmado. Chegou na marcação e recuperou a bola. Arremesso lateral. Mandou ali na marca do pênalti. Saiu a bola. Saiu a bola. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Recebe Messi. Imagina só se ele fura essa bola. Alves. Acabou o primeiro tempo. Na ótima atuação, o coletivo está cometido. Mendeu a menor chance para a diversão. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. A bola já está rolando de novo. A Ucrânia dominou todo o primeiro tempo, mas o Placar não refletiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Lá vem o tiro. Ronaldo. Defesaça no goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão do goleiro estava melhor do que ele no lance. Silva. Lançou para frente. Acabou com a festa do ataque. Abriu o jogo na frente. Cruzou. Chegou cortando na Maragã. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Vai mandar a bola direto para o ataque. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Foi bem no lance. Fez o corte. De Bruyne. Hakimi. Tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje. Uma marcação tão forte como essa exige muito condicionamento físico e inteligência tática dos jogadores. Não sei se eles vão aguentar isso até o final da partida, não. Chegou bem. Recuperou a bola. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Desfachou lá para frente. Desfachou lá para frente. Messi. Recebe o Ronaldo. Ronaldo. E agora? O que é que eu faço? Lá vem a bola. Lá vai ela pela lateral. Lá vai ela pela lateral. Vai per chance. Máfora. Vai per yüz. 29, entrando em campo. Hakimi voltou para o jogo. Lá vem o contra-ataque. Michal. Vou contar uma coisa para você. Esse joguinho está enjoado. Zero gols. Hakimi. Ele mandou a bola para frente. A posição é boa. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Recebeu livre na ponta. Desarmou o adversário. E se saiu com ela? Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Silva. Puthol. Alves. Puthol. Bateu para frente. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente no placar. Meteu um bico nela. Lá para frente. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. E o jogo vai ser um bico nela. E o gol vai ser um bico nela. O jogo vai ser um bico nela. E o jogo vai ser um bico nela. Valeu mesmo. Chegou bem, recuperou a bola. Dani Alves, buscou o companheiro pelo alto. O jogo acabou. Tem jogo entre o 0x0, é interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus!